Hello everyone, eu sou o professor Newton, esse é o canal Eric Newton Inglês por Skype, um canal de dicas de inglês para melhorar o seu inglês, e sou professor de inglês, dou aula particular de inglês focada em conversação pelo Skype, e hoje eu trago para vocês mais uma dica de gramática. So, let's go! O tema de hoje é adverbios no inglês. Adverbios são palavras que acrescentam informações para um verbo, um adjetivo, um outro adverbio, um participio ou até mesmo uma oração completa. Podemos dizer que eles descrevem ou modificam ou até mesmo limitam o significado de outras palavras. Então vamos ver alguns exemplos de adverbios no inglês. Jane drives carefully. A Jane dirige cuidadosamente. Carefully é o nosso adverbio. O meio de saber se uma palavra é adverbio ou não é você fazer perguntas para a frase. Por exemplo, nesse caso, Jane drives carefully, você poderia fazer a pergunta, how does Jane drive? A resposta, carefully. Então como ela dirige? Cuidadosamente. Outro exemplo, the children never go out. The children never go out. As crianças nunca saem. When do the children go out? Never. We will sleep here until we find a safer place. We will sleep here until we find a safer place. Nós vamos dormir aqui até encontrar um lugar mais seguro. Where are we going to sleep? Here. Onde nós vamos dormir? Aqui. Here é o nosso adverbio. Então como identificar um adverbio? Quando modificam um verbo, o adverbio vai sempre ser a resposta para três perguntas. How, que é como. When, que é quando. E where, que é onde. Os adverbios também podem modificar outros tipos de palavras, como adjetivos, por exemplo. Mary is especially careful when walking at night. Então o especially está modificando careful. How is she careful? Como ela é cuidadosa? She is especially careful. Ela é particularmente, especialmente cuidadosa. Então outro exemplo do adverbio modificando outros tipos de palavras. Por exemplo. My extremely beautiful dog likes very old bones. My extremely beautiful dog likes very old bones. Extremely beautiful. Então beautiful, bonito. Extremely muito, extremamente bonito. Very old bones. Very, adverbio. Old, velho. Very old bones. Bem, é, ossos bem velhos. Ok? E para a gente terminar, vamos ver os adverbios como intensificadores. Ok? Então, por exemplo. I really don't care. I really don't care. Eu realmente não me preocupo. You simply don't understand. You simply don't understand. Simples. Simples. Nesse caso, é, você realmente não entende nada. She completely rejected his proposal. Ela rejeitou a sua proposta completamente. I absolutely refuse to stay here any longer. Eu absolutamente me recuso a ficar aqui um momento mais. Ok? So, that's it for today. E essa foi a nossa dica de gramática do dia. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like. Se inscreva no nosso canal. E, para quem estiver interessado em aulas individuais de inglês por Skype, focadas em conversação com o professor Nilton e a professora Erika, basta entrar em contato com a gente. Ok? Keep studying English. Mantenha firme nos seus estudos de inglês. I see you next video and bye bye.